Bom dia meus amigos e minhas amigas de Momogope, bom dia trabalhador, pai de família, antes de eu cantar, eu peço a vocês se inscrevam no meu canal, meu canal Ricardo Criança, eu vou mudar o nome do meu canal, se eu não botar o meu Ricardo, eu vou botar adulto, adulto, bebezão, adulto, judeu de Deus, judeus de Deus, gente, mas fica bacana mudar o tiriano do Ricardo Criança, adulta, e botando adulto, bebezão, adulto, judeu de Deus, fica bacana a mudança, então vai ser assim o nome, pode mudar em breve, então pessoal, eu peço a vocês se inscrevam aqui no meu canal, eu encomendo vocês, são 3 canais que eu tenho no YouTube, e me sigam lá também, no outro também, é o Ricardo Criança, com 7.846 vídeos, 203 inscritos, sério Ricardo, sério mesmo, me sigam lá, e me inscrevam aqui nesse outro, que é o meu Ricardo, e me sigam no terceiro canal, vou descer o canal, é, Ricardo Obeio Criança, 93 vídeos e 5 inscritos, então o pessoal é importante você me seguir e me inscrever nesse canal, então eu vou cantar assim, eu sou infantil, adulto, sou infantil, adulto, sou adulto, infantil, bebezão, 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 sou infantil, adulto, sou queiminho de Deus, todos animais, todos e bichinho, foi Deus de fé, tudo foi Deus de fé, tudo foi Deus de fé, foi Deus de fé, 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 a vaquinha, Deus de fé, o cachorrinho, e o nenhozinho, todos foi Deus de fé, o dinossauro foi Deus de fé, o dinossauro não existe, porque foi a extinção, a defonte foi Deus de fé, todos animais, de estimação foi Deus de fé, a guerra não é de Deus, mas tem a guerra espiritual, caralho, graal, rapaz, Jesus, isso é legal, gente, essa música é o dom, Deus de Deus, essa música é encantante, essa música é sim, direitos atorais, o que é direitos atorais, direitos atorais, é você cantar, é o ator, ela tá falando, autorar, autorar, o ator, o cantor, não pode, e pense, não é só aqui o YouTube não, o Facebook também, o Instagram, eu vou mandar, vou mandar, olá, olá, YouTube, meu querido YouTube, meu filho, meu filho querido, trabalhador, pai de família, trabalha na empresa no YouTube, olá, tudo bom contigo, YouTube, tudo bom com você, YouTube, tudo bom, beleza, bacana, desculpa aí, YouTube, é, o respeito, é, o respeito, é, o respeito, é, o respeito, ao direitos atorais, ao respeito, a teredice, teredice da, da comunidade do YouTube, tem de respeitar, o respeito, a teredice da comunidade do YouTube, nós respeita, nós, até eu, respeito, pessoal, direitos atorais, você tem que ter cuidado, direitos atorais, mata, mata o canal da pessoa, não é só o canal da pessoa, chega o canal do YouTube, aqui do YouTube, o Facebook, porque tem muitas pessoas que te, 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 o YouTube, não é só aqui no Brasil não, pessoal, é, 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 é mundial, né, não é só o YouTube não, o Facebook, também, você cantar uma música de cantão, o Facebook vai mandar uma riquezão, uma riquezão, uma riquezão, é, é, se respeita o seu vídeo, no e-mail, e se tem aquele vídeo, aquele cantor, aquela rua, de você cantor, caso, problema com direitos atorais, entendeu, o YouTube, manda um aviso, o seu bem, o YouTube, ele é bacana, ele é bom, ele é, ele é legal, ok? Então, pessoal, eu vi, eu vi, eu vi um vídeo aqui no, aqui no YouTube, é, um canal com um abisso, eu não vou abordar o nome, não, ele dizem que todos os canais, vai cair todos os canais, por, é, não sei se é verdade, é, mas isso não pode acontecer, porque, tem comunidade de bem, pessoas de bem, ganhar seu dinheiro aí, no YouTube, quer ver, que isso, que isso for acontecer no Brasil, meu amigo, que os, que os canais, o povo caiu, isso vai dar uma confusão, tão feia no mundo, que isso, que faz de verdade, acontecer mesmo, e esse conteúdo aqui, esse vídeo, é para adulto, é para adulto, quando eu publico meus vídeos, meu conteúdo, eu boto, eu boto não, eu boto não para criança, mas sim, para adulto, está entendendo? O conteúdo, não é, ou é, até escrito assim, sim para criança, não para criança, é assim que eu comprei, que eu comprei, porque o YouTube não gosta, ok? Então pessoal, tchau, fingir com Deus, tchau, tchau, tchau. Tô aqui dentro, tô aqui dentro do banheiro, tô aqui dentro do banheiro, eu tô com a televisão ligada, desculpa aí o YouTube, ok? e tá passando, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou mandar um trabalho para um casal, para um casal de eles atorai, então pessoal, de eles atorai é perigoso, é muito perigoso.